Pessoal, tamo aqui ó, com o nosso Presidente, Bolsonaro! Olha ele aqui! É o Fera do Bairro, cara, que é campeão. 8 de 6 de 2023. Um litoral em Norte de São Paulo. E ainda dizem que o Bolsonaro não é corrido pelas mulheres. Ó! Ó! Vai, Jô! Vai, Jô! Vai, Jô! Vai, Jô! Vai, Larissa! Vai, Jô! Vai, Jô! Vai, Jô! Tem mais, tem mais, tem mais, ó! Olha o meu soldado aqui no céu, ó! Que legal! O melhor sorvete da região! Opa! Aqui, toma três, um abraço! Aqui, toma três, um abraço! Esse aí é o nosso capitão, esse é o nosso Presidente, esse aí é o homem mais querido, hoje o político mais querido do Brasil, que por onde anda arrasta multidões. Eu queria que você colocasse aqui embaixo, né, de qual lugar do Brasil você está assistindo esse vídeo do Bolsonaro aí, hoje em São Paulo, litoral norte. Eu não sei se é Iaia Bela ou é Maresias. Sei que ele está circulando aí nessas duas regiões aí, muito bacana, é muito bem querido aí, Jair Bolsonaro, por onde passa, tá bom? Muito obrigado, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o like e é importante que você também deixe um comentário aí, tá bom? Um forte abraço, vamos juntos, até mais! Tchau, 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 tchau!